Salve galera, meu nome é Dantas, vou trazer pra vocês hoje nesse vídeo aqui galera, um guia definitivo pra você montar um time bom, um grande time, um time aí com 900, 950, 1000 de overall, 1100, até onde você puder. Então bora lá galera, pra começar aqui, eu separei 8 itens aí, primeiro galera, é preciso ter jogadores de raridades 5, 6 e 7 estrelas pra montar um grande time, lógico galera, raridades maiores, melhores jogadores, então sempre prefira o de 7 estrela, depois o de 6 e o de 5, tá? Segundo galera, jogadores jovens, quanto mais jovem melhor, por quê? Porque um jogador jovem, você vai conseguir gerenciar ele por mais tempo, certo? E ele, ele vai upar muito melhor, certo? Do que se você pegar por exemplo um Messi com 22 anos, se você tiver outro com 18, o de 18 ele vai ser melhor do que o de 22, porque o de 22 já chegou pra você com 22, 22, e o de 18, pra você chegar até 22 anos, você vai gerenciar ele durante todo esse tempo, então você tem condições de melhorar ele, além do que o jogo faria, entendeu? Por isso que é melhor um jogador jovem. Terceiro galera, preparadores, né? Deixa eu vir aqui, eu sei que tem muita gente que é iniciante, então por isso eu vou mostrar algumas coisas aqui também. Esse aqui era meu time do Hall da Fama, era não, é? E eu vou mostrar pra vocês o que é preparadores, pra quem não sabe, né? Deixa eu botar a pausa aqui. Pronto galera, preparadores, você vem aqui, ó, contrato, aqui onde você pode contratar preparadores. Aqui, ó, você vai clicar aqui, e aqui você pode contratar os preparadores, ó, eu tenho aqui minha lista de preparadores. Esses preparadores, eles vão preparar os seus jogadores durante o treino, certo? Você vai usar esses caras aqui pra treinar seus jogadores. E quanto melhor também, a raridade, melhor vai ser o preparador. Então, melhor, sete estrelas, depois seis, cinco e assim por diante. E onde é que você vai usar esses caras? É aqui, ó. Aqui galera, ó, tá vendo? Aqui. E aí, a gente já liga a outra coisa aqui que eu separei. Slotes de treinamento. Uma das coisas mais importantes do jogo pra o seu time. É isso aqui, velho. Aqui é um slot, é o espaço. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Estou em busca do oitavo. O que é isso aqui? É o seguinte. Cada jogador que você coloca aqui, você vai poder treinar ele, certo? Durante a temporada, entendeu? Você vai treinar ele aqui, e aí ele vai desenvolver mais rápido também. E como é que você treina? É com um preparador. Mas isso aí a gente vai deixar pra outro vídeo. Talvez eu até já tenha feito, tá? Então, você vai escolher um preparador, dando preferência de sete, seis e cinco. De sete é o melhor, certo? E vai escolher um tipo de treinamento, entendeu? Cruzamento, passe perfeito, passe preciso, passe melhorado pra toque e passe de primeira, ou chute de primeira. Então, tem várias coisas aí. É aqui que você vai usar aqueles preparadores que eu mostrei. E, galera, uma das coisas principais do jogo, pra mim talvez seja a principal construção do jogo. Como é que você vai ter, habilitar isso aqui? É no centro de treinamento, velho. Ó. Condições para desbloquear esses lotes, eu preciso do meu centro de treinamento nível nove. Onde é que é isso? É lá na cidade. Vim aqui na cidade. E eu vou já falar, já tô ligando uma coisa com a outra, eu já vou falar depois aqui da cidade. Centro de treinamento, é isso aqui, galera. Certo? Só que vai chegar um momento em que pra você upar algumas coisas, você precisa upar outras antes. Por exemplo, aqui. Estou nível oito, quero ir pro nove. Ó. Preciso de cinco licenças de construção. E 360 milhões de grana, dinheiro, né? Não lembro o nome desse dinheiro aqui. Só que meu estado, meu estádio tem que estar, ó, acima do estado nível oito. Só que meu estado tá nível sete, galera. Não está nível oito. Por isso, pra mim conseguir esse centro de treinamento nove, eu tenho que vir no estádio, que é o que eu estou buscando agora. E tenho que ter também cinco licenças de construção. Eu tenho quatro, ó. Tenho quatro, então falta uma. E nessa telinha aqui, quando eu entro, parece que fica mais lento o jogo aqui. Beleza. Sobre as construções, galera. Eu vou citar aqui uma das melhores que eu acho. Quais são as melhores construções? O foco do jogo é você ter um time bom. Então, o que é que você vai focar nas construções? São aquelas, galera, que dão alguma coisa a mais no seu time. Como centro de treinamento. O que mais? Deixa eu ver. A academia de juniores é muito bom também. Porque você pode pegar jogadores de 15, 16, 17 anos, entendeu? Pode vir até de cinco ou seis estrelas. São duas construções muito boas. Deixa eu ver se tem mais um aqui pra me falar. Deixa eu botar uma pausa aqui. Galera, tem essa agência de olheiros também que é importante. Principalmente no início do jogo. Ó. Melhora a qualidade dos jogadores disponíveis no mercado. E também afeta os preços de venda dos jogadores. E quando você vai vender o seu jogador, né? Ele fica mais caro, né? Se aqui tiver um level alto. E a qualidade dos jogadores no mercado pra você vai estar melhor também. Quanto mais você é o país aqui. Mas ainda assim como eu falei, o principal pra mim é esse aqui, ó. Esse aqui pra mim é o principal. Beleza. Vamos lá. Qual o próximo? Skill especial em todos os jogadores. Vamos lá. Vamos voltar lá pro início. Eu vou começar a falar numa coisa que vocês... Muitos de vocês... Eu também nem consigo fazer isso agora. Colocar skills em todos os jogadores. E duas ou três skills em cada um. E num level bem alto. Tipo level 7, 9, 10. Entendeu? Eu não consigo porque eu não tenho itens pra isso. Mas eu vou explicar o que é que tem que ser feito. As skills especiais você coloca aqui, galera. Eu não vou fazer... É o passo a passo de como é que coloca. Porque eu já tenho vídeos falando sobre isso, certo? Não tá aqui. Aqui você define e altera a skill especial, certo? Aí eu vou mostrar aqui os meus jogadores, ó. Deixa eu ver se por aqui vai. Relatório aqui. Quando você tá com as skills especiais que você coloca lá naquele local, ela fica uma... Ela mostra aqui no jogador, tá vendo? Os meus... Então o que é que você vai fazer? Você vai colocar a skill em todos os titulares. Algumas skills funcionam até em alguns eventos, pra os reservas também. Mas em geral não, certo? Então coloca pelo menos 11 titulares, certo? Coloca o mais alto level que você conseguir. Se você quiser um time de mil de overall, você vai ter que colocar aqui duas skills. Esse cadeadozinho você pode desbloquear, né? Alguns jogadores podem ter até três. Se você puder botar os três, você coloque. E outra coisa, como eu falei, level alto, velho. Não é level três que nem o meu aqui, não. Level três, level um, ó. A maioria no level três, tem um no cinco, ó. A maioria no level três. E aí eu consegui só ver algo que chega... Tá chegando até agora 956. 956. Vendo aí, ó. Acabou os titulares. Beleza, né? Então, entendeu, né? Skill nos 11. Se puder colocar duas skills e level alto, tipo cinco, sete, nove, ou três skills em cada um. Lógico que é muito difícil. Galera, é muito recurso. Vocês não têm ideia do quanto gasta pra fazer isso que eu tô dizendo agora. Gasta muito item. Muito, mas muito mesmo. Não é pouco não, velho. E lembre, galera, que eu já fiz vídeos aí mostrando como é que transforma jogadores em itens. Veja esse vídeo também no canal que vai ajudar muito nessa parte aqui, viu? Beleza. É, upgrade disso que eu já falei. Opa, determinadas construções na cidade. Já falei também, né? Pelo menos das principais que eu acho. Se eu tiver esquecido alguma coisa, eu posso fazer um outro vídeo, né? Uma versão atualizada. E por último, galera, e não menos importante, muito pelo contrário, uma das coisas mais importantes do jogo é saber montar o time. Como é que eu faço? Eu primeiro escolho os 11 titulares. Eu só coloco titulares, galera. Eu não coloco reserva boa, não. Reserva eu vou aproveitando os que estavam no tema anterior. Coloco os 11 titulares. Você vai marcando eles, favoreitando, entendeu? Vai escolhendo do seu relatório de olheiros. E eu vou mostrar o meu aqui. Era ali mesmo, era só ter voltado, ó. Sai e foi de tudo. Relatório de olheiros, tá aqui. Eu tô com quase 600 jogadores, né? No relatório, tá aqui. Quase 600, né? A maioria é 5, 6 e 7 estrelas. E pra vocês verem que... Eu não tô mentindo, galera. Ó, vocês vão ver aqui embaixo, ó. 578 jogadores de 5, 6 e 7 estrelas. Viu, galera? Beleza. O que que você vai fazendo? Eu vou fazer assim, galera. Ah, vou escolher a guia agora. Aí eu vou, coloco aqui ordem, ou filtro só o zagueiro, certo? Eu filtro aqui, ó, só o zagueiro. Tá vendo? Eu filtro aqui. Coloco de um jeito que dê pra facilitar pra vocês, certo? Aí eu vou marcando aqui. Ah, meia de ligação. Vou botar o cross, vou botar fulano de tal, vou botar Neymar na ponta, e assim vai. Eu favorito os meus 11, certo? Você favoritou os caras? Galera, não é só escolher jogador. Montar time aqui no PES Manager, não é só você escolher os melhores jogadores, não. Viu? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se, por exemplo, eu tivesse feito isso aqui, ó. Ele estaria de acordo. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Soares, galera. Ele estaria com 24 anos normal. Então, o Neymar aqui, tá certinho, tá com 24 anos também. Já o Pogba, já tá errado. Porque se eu tiver jogador normal no meu time com 24 anos, isso é o tipo de desenvolvimento. É normal, precoce, tem o Tardil, que é aquele roxinho, e tem o Gênio, que foi lançado há pouco tempo. Se o normal é 24 anos, o precoce, galera, tem que chegar dois anos a menos, e o Tardil, dois anos a mais. O Gênio, você considera ele como se fosse um Tardil, é a mesma coisa, certo? Em relação à idade, e também ao auge da carreira, ao final do auge. Eu já fiz vários vídeos explicando isso aqui, de montar o time. Se você não souber montar o seu time, seu time não vai dar o potencial todo que ele tem. Ele não vai conseguir, não vai conseguir. Eu tenho uma tabela, eu vou mostrar essa tabela aqui, tá? Se vocês quiserem assistir um print, ou vai lá no grupo do Facebook, solicita lá a tabela que eu mando a tabela, tá bom? E falando mais uma vez aqui, veja meus vídeos explicando como montar times com desenvolvimentos diferentes. E isso é muito importante. Sabe por quê? Porque é assim, se eu tenho um Henri com 24 anos, galera, um jogador normal, o auge dele, o que é o auge do jogador? É uma idade aqui no jogo onde ele vai ter os melhores atributos da carreira dele. Vai estar no maior potencial da carreira dele. O auge de jogador normal é de 28 a 30 anos. O precoce, é de 26 a 28. E o tardio, 30 a 32. E o gênio é igual ao tardio, né? Só que o gênio, ele é antes. O gênio, ele é de 26 até 32. bom, galera, o que é que você vai ter que entender? Se o Henri está no auge, você está no seu time e o Henri está no auge já, ele está com 30 anos, está no final do auge já, e você tem um Neymar, esqueça esse Neymar aqui, esqueça esse Neymar, vou tirar esse Neymar aqui. e o seu Neymar está com 22. Preste atenção, o Henri está com 30 no auge, o Neymar está com 22 e é normal também. Galera, o Neymar ainda vai ter 8 anos para chegar no auge. O Henri, depois de 8 anos, ele vai estar com 38. O Henri já vai estar super ruim, super ruim, certo? Muito ruim mesmo. E o Neymar vai estar no top daqui a 8 anos, no nosso exemplo aqui. Por isso que você tem que deixar eles uma cronologia exatamente igual, certo? Então assista meus vídeos falando sobre montar times com desenvolvimentos diferentes, porque eu dou exemplos nos vídeos, certo? Aqui eu estou dando uma explicação básica, mas eu acho que deu para entender. Você não pode colocar um cara que quando chegar no auge em 30 anos, outro no seu time vai demorar muito ainda para chegar no auge. Não. se o seu jogador é normal e chega no auge com 30, o seu jogador aqui, por exemplo, o meu cross, ele vai ter que estar com 28 anos, porque ele é precoce. Então é isso aí, galera. E essas são as dicas para você arrasar e montar um grande time. Só que não é fácil, certo? Principalmente porque eu tenho mais dificuldade é a questão dos itens. Eu sei que tem gente que compra, faz recarga, facilita, eles não estão errados em comprar, se você tem o dinheiro para fazer recarga e poder comprar mais itens, às vezes tem um evento de itens muito bons para comprar, não é errado o cara comprar, não. Você não pode falar que o cara tem esses itens porque ele comprou. Cara, se ele tem condição de comprar, nada impede que ele compre. Ele não está fazendo nada de errado, não. Entendeu? eu não costumo comprar, fechei o jogo aqui sem querer, eu não costumo comprar, se eu tiver gastado 20 reais nesse jogo aqui durante os dois anos que eu jogo mais ou menos, dois anos é? Nem sei mais, tem que olhar depois, foi muito, se muito gastei foi 20 reais, galera, não é nada, você sabe o que é nada, 20 reais nesse jogo, nada, nada, nada. Galera, deixa o like aí se você gostou, vai ajudar muito e se você quiser tirar alguma dúvida, eu vou ter a maior satisfação em ajudar vocês aí, tá bom? Vou deixar na descrição aí o grupo do Facebook, meu WhatsApp, tá bom? Compartilhe esse vídeo também nos seus grupos aí, galera, que é muito bom, ajuda muito o canal, tá bom? E você vai estar ajudando outros jogadores também, beleza? Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, galera, fui, abraço!